Presidente, Votrópolis, Motoclute Saudações meus brothers, estou aqui na Saga Triumph de novo Agora eu vou apresentar para vocês a nova da família Bonneville, a Street Scrambler Uma motinha de 900 cilindrada aí Lembra que sábado passado aqui teve uma festão de lançamento, uma feijoada de lançamento da Street Scrambler e da Bonneville Bobber É as duas motos de lançamento para a nova família Bonneville que chegou aí Elas estão bem comentadas aí nos novos estilos de motos no mercado aí, né? E ô Gustavo, chega aí Gustavo! Olá! Olá! Mira, este é o Gustavo, nosso irmão aqui da Saga Triumph Gustavo, fala mais um pouquinho dessa moto aqui, está dando para falar, né bicho? Também é igual a Bobber, né cara? Uma moto espetacular Gente, tudo bem? Gente, esta moto aqui é uma moto que é voltada para todos os terrenos, tá? Uma moto 900 cilindradas, 55 cavalos, embreagem deslizante assistida Uma moto com a embreagem muito macia, uma suspensão reforçada, tá? Uma moto onde pode ser mudado o banco também Ela é o motor da Street Twin, não é? Isso, o motor da Street Twin Não é porque é remeldele retro que não pode ter mima, ela tem uma tomada de força debaixo do banco, cara, massa pra caramba Controle de tração, ABS Eu gostei, eu gostei No vídeo anterior a este, eu fiz da Bonneville Bobber E eu não expliquei pra vocês o que significa o termo Bobber Não Scrambler, né? Eu vou passar um pouquinho dessa história rapidamente pra vocês É o seguinte, o Bobber, que é o que a Triumph lançou, o Bonneville Bobber A palavra Bobber vem de um termo seguinte Nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial Os soldados voltaram pra suas casas, sua residência E começaram a comprar as motos que tinha na época Naquela época não existia tantos tipos de moto igual tem hoje Você não tinha opções de moto Então você pegava, comprava uma moto e remodelava E eles criaram uma moto toda pelada, depenada Com um banco só e fizeram a Bobber, né? Aquele modelo Bobber Bem louco! Aí paralelo a isso, já nos anos 50 A outra turma, digamos assim, o pessoal que queria curtir essas motos Mais no off-road, mais numa praia, mais na areia Eles criaram um estilo chamado Scrambler Que é pegar essas mesmas motos Ao invés de depenar e fazer aqueles outros estilos de moto O que eles fizeram? Colocaram pneu pra off-road, um chassi mais reforçado Você pode reparar que o escapamento dela não é embaixo Justamente pra aguentar a água, essas coisas, né? E o bidon dela é diferente Eles ficaram remodelando essas motos Empolgante! Já nos anos 60 Eles pegaram essas mesmas motos E criaram, colocaram um garfo comprido Aquela coisa toda, né? Algum acessório ali E criaram o termo shopper Então tá aí a diferença de Scrambler, Bobber, Shopper, né? E hoje eu vou levar pra casa a Street Scrambler Ficar com ela uns dias também Pra mim testar ela aí Fazer um review da moto Passar pra vocês aí Essa novidade do mercado chamada Street Scrambler Triumph Let's go, friends Fala, fala que eu te escuto Falou, Gustavo Qualquer coisa aqui na Saga Atrás Procura o Gustavo Se o Gustavo não atender, né, Jorge? O Jorge já atende, né? Nunca não Valeu, galera, vamos lá Então, galera É... Tô aqui experimentando a Scrambler, né? Eu fiquei com a Bobber Dois dias aí Pra... Sentir o gostinho da bruta Da nervosa Amei, adorei, cara E aí eu deixei ela na Saga Triumph Hoje, aqui em Goiânia E peguei essa Scrambler Street Scrambler É estilo totalmente diferente, tá? Vamos logo impor isso aí Porque não tem nada a ver Uma coisa com a outra O motor é diferente O estilo da moto é diferente Engenharia é diferente Tudo diferente Só um painelzinho Que ali que é o mesmo Painelzinho e tal Mas é uma delícia também Claro que não tem a força da Bobber A Bobber é a 1200 Um motor mais... Uma moto mais leve Essa aqui é motor da Twin, né? Que é 900 cilindrada Mas não deixa de ter um gostinho de, ó Você puxar, ela vai E ainda assim, a quarta dela Ela toda 120 de quarta Eu não preciso... Ela é cinco marchas Mas a quinta marcha aqui Perde a quarta É as marchas alongadas também Claro que aqui já é diferente Eu acredito que na Bobber As primeiras marchas ali Elas são sempre mais longas Aliás, todas são mais longas Aqui não Aqui as marchas finais São mais longas Tanto que eu já tô de quinta Que eu vou ter que voltar pra quarta, ó Pra ela aguentar Essa Street Scambler É uma moto mais pra cidade Não que ela não pegue estrada, claro Eu já viajei quatro países Numa Fazer 150 Nada a ver Isso é coisa de coxinha Falar que cada moto não presta Tal Aliás, antes de você terminar De assistir esse vídeo Dá uma olhada no vídeo anterior A esse aqui Sobre a Bobber Pra gente sintonizar Que esse vídeo é mais ligado Com aquele e tal Pra gente sintonizar aí Vai assistir esse senhor Seu Zé Ruela Não quero nada E vai Dá logo Zé Mané Não quero nada Zé Ruela Assiste lá que aí você vai entender Aí o pessoal fala também, né Igual eu já peguei a moto E o povo já começa a falar Ah, esse escapamento do lado vai queimar a perna Ai, rapaz Ai, que moto é isso Moto é aquilo Ah, moto não serve pra viajar Aí começou Aí o sangue ferve Foda-se 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 Porque é o seguinte O cara O cara que quer forçar Que o estilo de moto Não serve pra ele E não serve pra mais nada Entendeu? Ele quer falar que o estilo de moto Que presta é só aquele Igual eu já expliquei no vídeo da Bobber Aquela bobagem toda sobre fanboy Sobre os caras acharem Que é só o dele que presta E que o estilo do outro não presta Mano Lá na Inglaterra Existem verdadeiros clãs Fãs E clubes enormes Desses tipos de moto Os caras investem tudo nessas motos Fazem de tudo por essas motos Entendeu? É o estilo, cara A gente tem que saber respeitar Os estilos dos outros, né? Eu não vou falar aqui de novo Pra não ficar macio Todo vídeo ficar falando a mesma coisa Mas É interessante experimentar Eu tô adorando essa experiência De ficar experimentando moto Fazer uma viagenzinha e tal Assim eu posso ter o meu conceito E o meu pré-conceito E o meu pós-conceito Eu não entendi o que ele falou E não ficar julgando uma coisa Que eu não conheço Igual as pessoas fazem E como que o povo julga Uma coisa que não conhece Dá licença, mano Ah, mas fala sério, velho A posição de pilotagem Da Streets Club É totalmente diferente da Bobber Porque Essa aqui Essa Bonneville aqui Ela é mais assim Street Por ela ser mais street Ela tem uma posição de conforto Muito melhor Em questão de pilotagem Posição de pilotagem Você fica mais ereto A velocidade dela Também é muito alta Igual Coloquei a quinta aqui Dá pra você viajar 140 De boa Olha lá Olha lá O limite E novamente Como há dois dias atrás Estamos chegando A Trindade A Romaria Do Divino Pai Eterno Aqui em Trindade Uma festa muito bonita Reúne muita gente De todo o país Instaou